Resteado de Carvalho Resteado de Carvalho Conquistou o coração de Deus Ele tomou uma decisão E agora chegou a sua vez Quem te viu no deserto e não te ajudou Te desprezou Não dava nada por você Agora não tem que ver você Vão ver você no pódio Dizer Será que ele Presta continência pra você? Bem que eu podia Mas Eu só não queria crer Já tinha um jeito de vencedor Tem olhar de vencedor Tem andar de vencedor Tem cantar de vencedor Tem vestir de vencedor Tem brilho de vencedor Tem um sal de vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor Quero agora te falar Você nasceu para brilhar És um grande lutador Sua vitória você conquistou Agora chegou a sua vez Chegou a sua vez Todos que te desprezarão Não dava nada por você Te coloquei agora no vitrine A vitrine é lugar de destaque Pra todo mundo ver Vai ter que ver Quem te viu no deserto E não te ajudou Não te desprezou Não dava nada por você Não dava nada por você Vão ver você no pódio Dizer Será que é ele Presta continência pra você Bem que eu podia perceber Eu só não queria crer Já tinha um jeito de vencedor Tem olhar de vencedor Tem andar de vencedor Tem cantar de vencedor Tem vestir de vencedor Tem brilho de vencedor Eu sou de vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor É a sua vez É a sua vez Você é o vencedor Não, não, não